E cadê ele? Você é um bebezão. Você é um bebê que não pode estar assim. Você está igual a ovelhinha, Valentina. Onde você vai toda maravilhosa, bonita? Só que não, querida. Meu bebê te incomoda. Que isso, bonita? Toma, desavisado. Está tendo aula com quem, maravilhosa? Essa frase é minha, se meu bebê te incomoda. Olha aí, Valentina. Está falando que está imitando ele. Deixa ela comigo. Olha, eu não quero bagunça na casa da tia Karina. Já estou avisando. Eu não quero aquela correria. Você vive aí. Não, amor. Eu não quero passar. O que foi, Xalana? Acabamos de chegar aqui na Karina. O que houve dessa vez? Toda vez é uma merda. Toda vez ele perde o celular. Olha aqui, olha aqui. Olha, Anny. Ah, já chegou a bagunça. Anny, eu vou pôr ordem nesse barraco esse final de semana, tá? Será? Você chorou? Será? Você, olha. Você pode sair de folga que eu vou tomar conta dela. A gente está em casa, né? Diferente. Culinária. Se eu faço isso na cozinha, eu levanto pra louca. Ai, 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 gente. Vocês não tem ideia de como é gostoso esse purê. Ele é muito bom. É muito bom, gente. Vocês tem que fazer em casa. Que é muito delicioso. Vem, Dó. Isso é coisa da Anny. E é não. É coisa da Mirella. Hoje, as meninas querem acordar o Xalana. Não é que o Xalana foi dormir no sofá ontem. Não, tem criança aqui, ó. É ele. Uma leve música pro Xalana. E a gente vai fazer uma sinfone com ela. Vem, Flora. Vamos treinar. Treina, treina. É isso. É isso. Vai, vai. Bom dia. 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 Ah, jura? Jura? Tem vergonha não, Xalana? Três horas da tarde dormindo? Ah, jura? Tem vergonha não, Xalana? Olha aqui minha sinfoneira. Caça. 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 As irmãs super gêmeas ativar. Deixa eu ver o look. Desfile. Nossa senhoras. Essas meninas. Viu? Toda de lookinhas, ó. As duas iguais. Ah, vou ter que tirar uma foto de vocês duas. Pra postar no Instagram. Tudo bem, Xaxá? Você gostou do nosso... do jeito que a gente acordou você, da forminha carinhosa? Eu não fiz vão de mão metralhas. Nossa, gente, eu tenho medo dessas duas, sabia? Eu tenho medo dessas duas, gente. Vamos chegar agora no restaurante, que agora a gente vai almoçar, não é? As mães com as filhas. E os amigos. E você toda trabalhada na onça, você jura, né? Toda na onça. Gente, esse prato, esse estrogonofe daqui, é o que eu mais amo. O que a gente vai comer? Vamos comer de cabarão. Nossa, esse não é cabarão? Mas esse aqui, toda vez que eu venho pra Santos, eu tenho que comer esse prato. Porque eu amo esse restaurante. Acabamos de chegar do restaurante, tá todo mundo morto. Mas eu acho que vai ter uma surpresa. Deixa eu ver. O que vocês acham? Porque olha que você chiquérrima, gente. Olha! Que mesa e chiquérrima, hein? Nossa, vai vir gente pra comer aqui. Quem vem hoje? Não oferece uma chamada de chocolate, porque a chamada não corre. Ele não come chocolate. Quer chocolate? Obrigado, amor. Comeu já no restaurante? Eles não comem. Você tem prova? Ai, eu devia ter gravado, não é não? Amor, se não tem foto, não tem legenda. Aprenda isso, gata. Ai, você aprendeu isso aonde? No Google. Se não tem foto, amor, não tem legenda. Você aprendeu no Google. Não fala que eu como as coisas que eu não como. Eu não como. Não come doce, né? Não come isso. É mais gênimo. Nossa, chegaram as princesas! Que lindas! Vão aonde que eu vou? Quem te arrumou assim de princesa? A melhor. Quem? A melhor. Melhor o quê? Babá. A melhor babá do mundo? Vamos! Oi, amor. Tudo bem? Pode levar. Pode levar. Aonde que vocês vão levar, gente? Vocês vão? Para a sala. Para a sala? Para a sala por quê? Para a sala de lá. Porque sim. Ih, tem surpresa? Meu Deus! E a princesa quebrou o salto, gato. Não vai descer nenhum. Valentina, quem vai ser a primeira? Eu acho que a mãe... Ahn? Não. Arian. Quem? Arian. 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 Você tá vestida de cinderela? Sim. Ahn, você jura, né? Olha! Achei o Bozo sentadinho na escada. É o Bozo? Já. É a palhaça. É a Bozolina. O Chiquinho da Chiquitica. Hã? O Chiquinho da Eliana? Olha o chá das princesas. Olha isso! Onde você está? Gata, você não é princesa. Você é gata borralheira. Eu sou madrata da rainha.